E agora a gente fala de saúde, três casos de malária foram registrados aqui na capital, uma pessoa morreu. O foco pode estar no Jardim Goiás, onde as equipes de vigilância intensificaram o trabalho de combate ao mosquito transmissor. Visitamos seu Felemon no Jardim Goiás, região sul da capital, para conhecer de perto o drama que ele viveu ao contrair a malária. O servidor público é uma das três vítimas da doença da capital. O filho dele, que também teve os mesmos sintomas, ainda está internado. E uma moradora do Jardim América morreu na semana passada, mas ele está confiante na recuperação do filho. Agora tenho que torcer para o meu filho recuperar e voltar para casa, porque é um trem complicado. Transmitida pelo mosquito anófolis, quem contrair a malária pode apresentar sintomas como Febre que pode ocorrer de forma descontínua, calafrios, suor em grande quantidade, dor nas articulações, dores de cabeça, vômitos frequentes e até convulsões. De acordo com a diretora de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, os sintomas também podem ser confundidos com dengue. A febre da malária é diferente da febre da dengue. A febre da dengue é uma febre contínua, a febre da malária é uma febre intermitente. Um dia vem febre, outro dia não vem. Além dos tremores, da sudorese. Mas, independente da característica da febre, se a pessoa apresentar febre, dor no corpo, ela precisa procurar o serviço de saúde. Foi justamente o que aconteceu com o seu Felemon. Os médicos demoraram de diagnosticar a malária. Passei por três médicos e só tratando como se fosse dengue. Aí, diante das informações que eles repassaram para a Secretaria de Saúde, aí o pessoal da Secretaria de Saúde me ligaram e me propôs para eu ir até a chácara do governador, no cais, lá e fazer um teste definitivo. Indo lá, eu fiz. Aí, deu positivo. Me encaminharam para o HDT. Além de combater a dengue, a dificuldade dos agentes é tentar eliminar parte do anófeles. Para isso, as equipes estão realizando o trabalho de borrifação nas imediações das casas das vítimas da doença. Diferente do mosquito da dengue, o anófeles tem hábitos silvestres, porque ele faz parte da fauna. Ele ainda costuma se reproduzir em águas paradas de córregos. Outro detalhe também do mosquitinho é que ele costuma agir, geralmente, no início da manhã ou ao entardecer. A aplicação do larvicida já está sendo feita e a borrifação de inseticida vai ser feita à noite, porque o hábito do mosquito é noturno, então a gente precisa fazer no horário que ele está realmente ativo.